Salve comunidade, boa semana pra você, aproveita a vida, viu, pare de reclamar da vida, tem muita gente que queria ter a sua vida, as suas coisas, o seu trabalho, queria estar aqui em vez de estar nos hospitais, em vez de estar sofrendo com a doença terminal. Então, pare de reclamar e viva, perdoe, ame, faça tudo o que puder fazer pra ter uma vida plena, tenha uma boa semana e grande abraço, tchau, tchau.